A gente passámos uma época onde tínhamos bastante trigo, também. E depois a partir daí a começar o trigo deixou de ter preso e começou a entrar nas vinhas. Estamos a falar, sei lá, de inícios de 1900 e pouco. Aliás, é neste edifício, aqui a entrada da porta no reboco antigo, na cala antiga, tinha a data de 1908. Isto foi crescendo passo a passo. Vamos lá ver, a maior distância de vinho que se plantou foi a primeira vez. Toda a gente tinha um caterpillar que nunca ninguém tinha visto. Isso foi com o seu pai ainda? Sim. Era você pequenita? Era eu pequenita. E tínhamos, pronto, naquela altura dizia-se que era criados e criadas. A primeira vinha aqui plantada com o caterpillar foi o seu pai. Andou aí, sei lá, de noite e dia a trabalhar, muito tempo. E era um posto de atração turística? Toda a gente ia ver o caterpillar? Mas parece-me que era há 500 clubes à hora, nessa altura. Eu penso que era. Sempre se vendeu, sempre se vendeu para fora. E vendíamos para a cooperativa, vendíamos para as cabos que eram em vinho. Para as cabos primbra, em tempos, sim. E para a amealhava. Agora, em relação às vinhas que a gente cultiva agora, a maior parte foram plantadas na década de 70. Aliás, por exemplo, a comprida, foi lá que estrearam o primeiro trator. O que foi? Foi no 25 de abril? Foi, exatamente. Foi no 25 de abril e a gente estiveu lá, quando arrebentou lá o 25 de abril. Lá não, em Lisboa. Arrebentou, pronto. O primeiro trator, assim grande, porque a gente tínhamos outro, a gente tínhamos um trator. Uma amostra? Não era bem uma amostra. Já era de andar sentado e tinha quatro rodas. Não era... O olho era como o do Paulo Lapa. Ah, era daqueles? Era daqueles. Ah, está bem. Portanto, já não era assim também. Foi não, foi não. Já era uma coisa. Naquele tempo, já aquilo já era alguma coisa que se via. E a gente tinha um desses. Ah, tinha um quadro do Paulo Lapa. Não sabia. Tinha. Tinha. Então já não era o primeiro, era o segundo. Foi o segundo, foi estreado no dia do 25 de abril. No 25 de abril foi. Estreado na vinha comprida no dia 25 de abril. Isso foi. Estava a chover. E depois comprarmos este. Mas este já é de dois mil. Depois, ou depois quando o outro... O do 25 de abril durou até dois mil. Mais ou menos, por aí assim. E pronto, isto vai dizer o quê? Que a maior parte das vinhas, tirando essa que é o Marfal, que já tem há uns cem anos se calhar. Tem, tem. Ou a Maia. E a Costa, são ali à volta do 25 de abril, um ano ou dois para a frente, um ano ou dois para trás. E agora temos uma mais nova que é... E essa é a sua. Ah, pronto, está bem. A vinha é minha, o terreno é seu. Como é que a gente está a fazer isso? Ah, não sei cá dela. É a sua. Essa tem, foi plantada em 2017 e já temos aí uvas delas. Uvas, o vinho, o mostro, já tem aí fermentação. Este ano já o primeiro vinho dessa vinha. Vocês sabem cantar, hein? Oh, dona Amélia. Não. Não sei. Duna Cândida. Oh, Cândida, sabe cantar? Eu não. A casa era o vinho, meu Deus é verdadeiro. Foi pronto. E era o vinho, eu sou mais, eu não me gravo. Só por morte. Só por morte. E o vinho da cama. Era o vinho, meu Deus, era o vinho. Era a coisa que eu mais adorava. Era o vinho, meu Deus, era o vinho. Era a coisa que eu mais adorava. Só por morte, meu Deus, só por morte. Só por morte eu o vinho deixava. Só por morte, meu Deus, só por morte. Só por morte eu o vinho deixava. Era costume os compradores, aquele grupo da doutora Manuela, como a gente lhe chama? Já acabam há mais de... Já acabam há mais de 30 anos? Há mais, há mais. Há mais. Há 40, se calhar. Sim. Há 40, até há mais de 40. Até há mais de 40, pois. Até há mais de 40 anos. E então, esse grupo chegaram a ser 17 ou 18 pessoas? Vindo a virem juntas. A virem todos no mesmo dia? Pois, no mesmo dia. Depois vinha outros conforme a virem. E como é que você fazia para os receberem? Cozinha a brua? Cozinha a brua na véspera e eles comiam muita brua e era um prato muito grande. E eles traziam o bacalhau? Eles traziam o bacalhau. A gente tem um assador que está ali em cima, um assador e assava o bacalhau. Tem lá um prato muito grande, muito antigo, muito grande. Era de cubulho de bacalhau com muito azeite e alho. E eles comiam todos à volta da mesma malga? Todos comiam do prato. Quer dizer, cada um tinha o seu garfo, mas todos comiam do mesmo prato. E normalmente vinham desse grupo, vinham sempre dois ou três, uns dias antes, selecionar as cubas que eles queriam levar? Ah, não eram um dia ou dois, até às vezes meses que eles vinham. Vinham provar? E como eram muitas cubas? Neste vim ninguém mexe. Eles queriam lá qualquer coisa, também já nem sei o quê. Aquilo estava reservado para eles. Mas vinham provar porque havia sempre diferenças tanto espetantes. E até outros também faziam isso. E eu, quando acabava um tanque ou um tonel, e depois para abrir outro, pedia aqui a esta vizinha, a Maria Alice. Eles iriam a Maria Alice, mas ali há nada é que a provarem o vinho. Porque ela não é bêbada, nem nada que se pareça, mas sabe apreciar o vinho. Quem sabe o que é o vinho? E ela vinha prová-lo, e dizia-me a senhora Rita, este é bom, mas este acho melhor. E eu abri aquilo. Ela está lá, agora não anda muito boa, mas ela ainda dizia isso, se fosse preciso. Era a provadeira. Era. Tinha a fruta. Vamos lá, hoje em dia temos o processo mais mecanizado, não é? Antes havia muita mão de obra e havia muita gente para fazer, quando era para fazer as prensadas, à noite juntavam-se para fazer o vinho. E se passava a sair pela rua abaixo, ouvia-se as prensas a fazer. Tleng, 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 tleng. E aqui, acho que não, mas ali, por exemplo, na Lagoa e em Alpafar, quando, a partir de uma certa hora, em que começava tudo já a ficar na fase do leão, era apostar quem é que ainda, quando ela já estava no máximo, não é? Era apostar a ver quem é que ainda conseguia fazer mais um ressalto. Que é uma alta nova, não é? Cheio de sangue na Guelva. E então, punham-se a apostar a ver quem é que ainda conseguia fazer mais um... um restauro na prensa. E em alguns casos em que o fuso não era suficientemente forte, às vezes até, ou por casos de bregar e o fuso. Ah, sim, sim. Era de quando ainda não havia eletricidade? Certo, então, pois. Também não sei, eu não quero estar a... E em que ano é que havia eletricidade cá para por dentro? Eu sei lá, sei, eu sei que foi um dia muito lindo. Foi um dia com mais luz. Foi um dia muito lindo. Foi um dia com mais luz. Quando veio a luz e quando veio a água, foram uns vens preciosos. Foram muito bons. Eu tenho lá as garrafas, ainda acho que posso ir buscar. As primeiras garrafas que foram certificado o vinho, tenho lá e você também levou. Mas a minha já levou o tempo de vidro. Está bem, mas não devia ter sido, porque a minha imagina está a nós lá. Não, as primeiras, foi em 99, foi o primeiro vinho que foi certificado e engarrafado. E nessa fase, a imagem do rótulo era uma... A casa de São Domingos. Era uma... Não, a casa não, era uma janela. Era de uma janela da casa. Olha que é a casa toda. Uma fachada. Sim, mas como estava a casa, a cindelha. Pronto. Era essa a imagem. Mas com o passado dos anos, fomos modificando, até chegar a esta que temos atualmente, que é inspirada na flor do dente de leão. E o formigão é meu. Não é assim o nome, que se fosse buscar é a outro lado. Está bem? O formigão... Sim, o formigão. Vocês vão aqui à porta e veem uma área muito grande de... Carrasco. Tem uns pinheiros e carrascos. Pronto. Mas a verdade é que é o que é, mas é meu. É a minha estada a casa. É este monte. É formigão. É que enfrenta esta fachada. Toda esta área até lá adiante é formigão. Por isso o vinho é formigão, mas é formigão nosso. Não é assim um formigão qualquer. É. Não é assim um formigão.